A gente sabe que o meio do ano é sempre uma época especial aí para os gamers, né? E claro que o motivo pelo qual todos aguardam essa época é a E3, claro, né? Só que esse ano, como vocês sabem, deu ruim, né? Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o evento online da Ubisoft e o que a gente pode esperar dele, ok? Mas antes, não esquece, deixa o like aí para ajudar na relevância do vídeo, aproveita e compartilha também para poder esse vídeo alcançar mais pessoas, né? Deixa aqui um comentário também para poder a gente desenvolver melhor o assunto, é sempre bom ter essa conversa com vocês aqui E claro, se você for novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Recado dado, vamos lá então! Então pessoal, o coronavírus aí, né? Passou feito um trator por cima dos principais eventos de 2020 E a E3 não foi exceção, né? O evento devia ter acontecido em junho, como vocês sabem, mas acabou que não rolou, né? Só que as desenvolvedoras, elas continuam produzindo e precisam atualizar a comunidade sobre o que está vindo nos próximos meses, claro, né? E aí, sem a E3, a saída são os eventos online, né? As famosas lives Várias desenvolvedoras já fizeram seus eventos aí, mas claro que aqui para o canal, um deles tem um peso todo especial Lógico que eu estou falando do evento da Ubisoft, beleza? Se você está aqui no canal há um pouco mais de tempo, já deve ter percebido que as franquias da Ubisoft são as minhas preferidas, né? E aí a gente pode incluir o Ghost Recon, o Assassin's Creed, o Watch Dogs, o The Division, Splinter Cell, não podia esquecer o Splinter Cell, né? E por aí vai Claro que o evento da Ubisoft é o evento que eu mais aguardo na E3 Mas, como a gente não vai ter E3, como eu já comentei, a gente vai acompanhar o Ubisoft Forward Que vai ser aí um evento equivalente à conferência que nós teríamos na E3 E como eu sempre trago aqui, todos os anos, desde que esse canal entrou no ar, né? Já tem, o que? Uns dois, dois, quase três anos, né? Eu vou trazer aqui para a gente o que a gente pode esperar desse evento, né? Bora ver Primeiramente, é importante lembrar que não vazou nada ainda, né? Em se tratando de Ubisoft, isso é bem estranho, porque sempre vaza alguma coisa Já virou meio que uma tradição do evento Sempre que o evento está se aproximando e tal, começam a rolar os vazamentos aí pela net Lógico que muita gente aproveita a oportunidade para plantar aí os vazamentos fakes, né? Mas, a maior parte deles a gente sabe que acaba meio que se confirmando Ou se adaptando, mas tem a ver com o vazamento e tal Então, né? É bom ficar ligado nos vazamentos Principalmente quando se tratar de alguma coisa da Ubisoft Geralmente é verdade Só que, esse ano, eu acho que não vai ter muito espaço para especulação Porque, como todos já sabem, né? Alguns títulos da Ubisoft foram adiados aí Como é o caso do Watch Dogs Legion, por exemplo O Gods and Monsters E o Rainbow Six Quarantine Esses games com certeza devem aparecer com novos trailers aí Algum tipo de atualização sobre eles, né? O Watch Dogs Legion, se eu não me engano, vai ser lançado em março do ano que vem Não tenho certeza agora Se eu estiver errado, me corrijam aqui nos comentários, beleza? O que também eu acho que a gente pode dar como certo aqui É o trailer de gameplay de Assassin's Creed Valhalla, né? Finalmente, né? Para quem não lembra, recentemente a Ubisoft prometeu mostrar um trailer de gameplay de Assassin's Creed Valhalla Não mostrou, isso gerou muito hate na comunidade Muito mesmo Eu cheguei a fazer um vídeo aqui, inclusive, explicando melhor essa treta toda Recomendo que vejam, inclusive Porque o vídeo ficou bem completo, ficou bem interessante Vou deixar no card aqui em cima para vocês conferirem após esse vídeo aqui, ok? Muita gente dá como certo aí o anúncio de um novo Far Cry Seria o Far Cry 6, né? Nesse evento Eu imagino que devam lançar também o game Tom Clancy's Elite Squad Que já tinham anunciado no ano passado Mas até agora a gente não tem informação nenhuma E como sempre, um título AAA que ainda não foi anunciado Todo ano sempre tem um AAA aí Pelo menos um, na verdade, né? Que não foi anunciado, não foi divulgado, nem nada E meio que pega a gente de surpresa, né? Vamos aguardar esse ano para ver qual vai ser ou quantos vão ser, né? Uma outra coisa que certamente deve aparecer nesse evento É o trailer de anúncio do episódio 3 de Ghost Recon Breakpoint Que deve estar chegando aí para a gente agora, em julho E logicamente eles não vão perder a oportunidade aí de hypar esse conteúdo ainda mais Lembrando que esse conteúdo vai fechar o ano 1 do Breakpoint Eu já fiz vídeo aqui a respeito desse update Recomendo que vejam também para poder ficar por dentro de tudo aí, né? Mas nem tudo, é certeza, né? Claro que o pessoal adora especular aí nos fóruns, nas comunidades e tal E como sempre, existem aí os rumores, né? E esse ano os rumores é que nós vamos ter boas novidades aí Sobre Skull & Bones, que é o game de batalha naval da Ubi, né? Vamos ter também novidades sobre Beyond Gunner Niveau E novidades sobre o Battle Royale vazado aí nos últimos dias O Hyperscape, se eu não me engano Não tenho certeza Eu nem cheguei a ver nada a respeito desse game Eu só vi alguém comentando que tinha vazado e tal E que o nome era esse Vamos aguardar sobre o tal game misterioso que deve ser anunciado Muita gente anda espalhando por aí Que pode ser um novo Prince of Persia Não sei, sinceramente eu não aposto minhas fichas nisso Seria meio complicado anunciar um game como esse Que tem grandes semelhanças com o Assassin's Creed Justamente na janela de lançamento do Valhalla Eu, como eu disse, não aposto minhas fichas nisso Na verdade, se fosse pra apostar de fato em alguma coisa Eu apostaria mais uma vez num Splinter Cell Como sempre, né? Como sempre, todos os anos a gente especula a chegada de um novo Splinter Cell E eu tenho a mais absoluta certeza que em algum momento ele vai voltar A gente só não sabe quando, né? Então se eu tivesse algum poder de decisão sobre isso Eu anunciaria o lançamento de um remaster, né? Um remaster collection com o Splinter Cell Conviction e com o Blacklist pra essa geração, no caso Eu sei que esses games podem ser jogados pelo pessoal do Xbox One via retrocompatibilidade Mas nós sabemos da imensa base de jogadores que tem o PS4 E muitos deles não jogaram esses games, né? Não tem como jogar eles hoje pelo PS4 E mesmo os que já jogaram, eles poderiam rejogar tranquilamente São excelentes games, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, recentemente com o Hitman A IO Interactive lançou o Hitman Collection Que foi lançado aí, foi bem elogiado Pra quem não lembra, a Hitman Collection trouxe o Hitman Blood Money E trouxe o Absolution, se eu não me engano Eu nem comprei esse game A IO Interactive também não me mandou Eles me mandaram o Hitman 2 Mas esse aí eles não me mandaram Mas então, como eu ia dizendo aqui sobre o lançamento O possível lançamento de um remaster do Splinter Cell Seria uma ótima oportunidade pra levantar o hype da franquia A Ubisoft quase todos os anos traz algum conteúdo relacionado a Splinter Cell Os mais relevantes tem sido em Ghost Recon, aliás Esse ano inclusive trouxeram a DLC Deep State Que é praticamente um mini Splinter Cell dentro do Ghost Recon A intenção da Ubisoft é muito clara É não deixar a franquia morrer Manter o nome ali da franquia em evidência E claro que eles só fazem isso porque Eles querem voltar a trabalhar com essa franquia É uma franquia muito famosa É uma franquia que tem muitos fãs E realmente seria uma grande burrice Deixar essa franquia morrer Assim como está sendo uma grande burrice Não trazer um novo game dessa franquia Após o lançamento de Ghost Recon Breakpoint A gente sabe que a franquia Ghost Recon sofreu com várias críticas E isso acaba reforçando ainda mais a possibilidade da Ubisoft trazer de volta Essa franquia que muita gente aguarda há tanto tempo Então meu chute é Splinter Cell Collection com Conviction e com Blacklist já nesse evento E um possível Splinter Cell Collection Chegando tanto para essa geração quanto para a próxima geração também Enfim, vamos aguardar aí Tem um pouco de lógica Mas também tem muito de torcida aí nesse chute Então é isso pessoal Agora é com vocês E aí, o que vocês acham? Concordam comigo? Discordam? Enfim, o que é que vocês acham? Acham que esse evento da Ubisoft vai trazer realmente coisas boas para a gente e tal? Será que o Splinter Cell vem agora? Finalmente? Deixe seus comentários aí, beleza? A gameplay que você viu ao fundo é desse vídeo aqui Se você ainda não viu, vale a pena dar uma conferida Corre lá para ver Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso Tornem-se membro aí Você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo E ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal Como por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros Onde eu sou mais ativo, interajo mais com as pessoas e tal E a gente vai poder trocar uma ideia mais facilmente, né? Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa família, beleza? Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4